Música Vamos lá galera, questão 5 agora Fala o seguinte Questão 5 não, é questão 6 5 foi a vez ali Que nós fizemos Questão 6 Questão 6 fala o seguinte O gráfico de uma função quadrática é definida por Y igual a X ao quadrado Menos MX Mais M mais 1 Onde M pertence aos reais Tem um ponto em comum Com o eixo de estabelecimento Essa parte é importante Então o valor de Y Que essa função associa a X igual a 2 É isso que acontece O aluno Ele tem sua ordem e faz o seguinte Ele pegou e fez o seguinte Ele falou Se meu X é 2 Vou substituir ali Aí ele foi e substituiu 2 ao quadrado Mais Menos, perdão, menos M vezes 2 Mais M mais 1 Aí ele ficou Y igual a 2 ao quadrado 4 Menos 2 M Mais M Mais 1 Então ele ficou com 4 mais 1 5 Menos 2M Mais 1M Menos M Aí ele ficou Caraca, e agora? O que eu faço? Aí o que acontece? Lembra que eu falei Que, pô, isso é importante? Uma parte de um certo Que falava o seguinte Que essa função quadrática A parábola dela Tem um único ponto de contato Com o eixo das abscisas Então, o que acontece? Vou dizer Vou traçar aqui Só o eixo das abscisas Para a gente recordar um negócio Importante, né? Lembra quando nós estudamos Função quadrática E até a equação Segundo grau Quando ela tem um único ponto Quando ela tem um único ponto Quando a função quadrática Ou função polinomial Segundo grau Quando tem um único ponto De contato com o eixo das abscisas Né? O que que significa isso? Que o x1 é igual a x2 Ela tem um zero duplo Né? Tem zero duplo As raízes são iguais Ah! Lembrei, Sam Se as raízes são iguais O delta é igual a zero Isso aí O delta é igual a zero Tá? Delta igual a zero Beleza E quem é delta mesmo? Delta é B ao quadrado Menos 4ac Igual a zero Tranquilo Agora eu vou substituir Olhando para essa minha função aqui Quem faz o papel de B? Menos M Então Menos M ao quadrado Menos 4 vezes o A O A está acompanhando o x ao quadrado Vale 1 E o c O termo independente Sem variar é o x Então Não depende de x Tudo isso igual a zero, né? Por que esse outro igual a zero mesmo? Porque essa função quadrática Ela é o único ponto de contato Com os abscisas Possui um zero duplo Delta igual a zero, né? As raízes são reais e baixos Então aqui, ó Menos M elevado ao quadrado M ao quadrado Aqui eu tenho, ó Menos Menos 4 vezes M Menos 4M Menos 4 vezes 1 Menos 4 Tudo isso igual a zero aí Tá? Tudo isso igual a zero Aqui, ó Aqui vai menos, tá? Eu vou ter que voltar aqui, ó Menos Reparei logo Tinha algum probleminha ali Menos Aqui vai ficar mais E aqui também era menos, ó Menos Aqui é menos Logo aqui é 3 Beleza? Desculpa aí Por que que eu Quando eu Uma pequena distributiva Que eu olhei pra cá Eu falei Caraca, tá estranho ali Né? Dois números que multiplicaram D menos 4 E a soma de 4 Ficou um pouco estranho, né? Por isso que eu falei Vou dar uma olhada na folha aí Tava estranho a equação Então, olha só Você pode fazer Bhaskara Você pode fazer seu improduto E além do mais Esse cara aqui Se você observar pra ele Olhando pra ele Quem gosta um pouco de fatoração Ele já é um trinômio quadrado perfeito Né? Se você fatorar lá Quem lembra De como fatorar um trinômio quadrado perfeito Ele é um trinômio quadrado perfeito Então, esse cara aqui Ele tem raízes o quê? Iguais Se você fizer por baixo Você acha delta igual a zero Também pra ele, tá? Então, eu quero dois números Que multiplicaram de 4 E a soma de 4 Então, 2 X1 Igual a X2 aqui Tá? Eu quero Y Quando meu X for o quê? 2 Então, aqui eu já fiz Quando meu X for 2 Substituir A X relação Y igual a 3 Menos M Mas quem é? Opa, aqui é M Obrigado, galera M igual a quanto? 2 Então 3 menos 2 1 Então, Y vale Beleza? Y Foi igual a 1 Que opção tem Y Igual a 1 Gabarito do letro da D Tá? Vamos lá Vamos aqui Questão 7 Ele fala o seguinte A função real F De variável real Dada por F de X Igual a Menos X ao quadrado Mais 12X Mais 20 Olha só Antes de começar a resolver Assim que eu olho Para algumas funções Eu já penso em Definições Teorias Propriedades É o seguinte Olha só Essa função é Crescente ou decrescente? Uma função é decrescente Se ela é decrescente Ela possui o quê? Ponto de máximo Tá? Ela possui ponto de máximo Então, vamos ver Vamos ver aqui as opções Ele fala o seguinte Tem o valor Mínimo Não, ele não tem mínimo A função é decrescente Aqui, olha A Menor que zero Função E lembrar Função Decrescente Opa Decrescente Logo Possui Ponto De máximo Então, ela tem máximo Beleza? Ela tem máximo Não tem mínimo Então, tudo que for opção Que tiver a palavra mínimo Já vai descartar Ó Letra A, B Tudo tem mínimo Tá fora Sobrou C, D e E Agora, ele fala que tem Máximo igual a Na letra C Máximo igual a 56 Para X igual a 6 Máximo igual a 72 Para X igual a 12 Máximo igual a 20 Máximo igual a 240 Para Y Para X igual a 20 Olha só Então Tem uma parábola aqui Deixa eu Passar ela aqui É a de um ponto de máximo É a de um ponto de máximo Eu quero saber o valor dele O valor Quando o meu X For determinado valor Eu vou ter a sua correspondente O Y do vértice ali No ponto de máximo Eu vou ter X igual a fulano Para obter O outro termo ali Então Vou achar o X do vértice E o Y do vértice Tá? Está falando sobre o Y do vértice E o X do vértice aí São as coordenadas Do ponto de máximo Nessa questão Tá? Se ela fosse decrescente Eu teria ponto de mínimo X do vértice Y do vértice E as coordenadas Do ponto de mínimo Tá? Então aqui eu vou achar Aqui eu tenho um ponto de máximo Eu vou achar X do vértice Y do vértice Beleza? X do vértice Menos B Sobre 2A X do vértice Vai ficar igual a O que é B? 12 Então eu tenho Menos 12 Sobre 2 vezes o valor de A O A é menos 1 Ah! X do vértice Está ficando Menos 12 Dividido por menos 2 Menos dividido por menos Vai ficar mais 12 dividido por 2 6 Então ela tem X igual a 6 Quando eu li ali Eu li uma opção Que tinha falado X igual a 6 Já sabemos que É essa a resposta Eu tinha uma opção Que o X igual a 6 Olha só Você pode usar a fórmula Para achar O Y do vértice Menos delta Sobre 4A Que eu vou fazer o contrário Eu vou pegar Daqui ao contrário Vou fazer de uma outra forma Vou pegar esse 6 E substituir aqui Quando eu substituo ali Eu estou achando O meu Y do vértice Se eu substituo Por essa coordenada Eu estou achando a outra Abcissa 6 Ordenada Que eu vou achar agora Estou pegando a minha função E substituindo 6 nela F de 6 Eu vou ter 6 ao quadrado Mais 12 vezes 6 Mais 20 Esse aqui é correspondente Ao meu Y do vértice Já que eu substituí o X do vértice Eu estou achando o Y do vértice Então aqui eu estou ficando com Menos 6 ao quadrado 36 Mais 6 vezes 12 72 Mais 20 Y do vértice Vai ser igual 72 menos 36 36 36 mais 20 56 Então está aí o valor do Y do vértice Como o X for 6 Então eu tenho Ponto de máximo Para 56 Quando o meu X foi igual a 6 Que opção tem isso? Gabarito letra C Tá? Gabarito letra C Então vamos lá Vamos prosseguir com 8 em diante Vamos lá